Pergunta 430 Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Muito boa pergunta, né? Espera aí, se é a alma que vê, por que ela não vê tudo? Por que que às vezes vê coisas que não é a expressão exata do que ela está relatando? Ei, que coisa linda, hein? Por que que certos espíritos de terceira ordem escrevem livros falando de fenômenos espirituais e quando a gente faz uma análise, esses fenômenos não são exatamente como estão sendo descritos e o fenômeno não é exatamente aquilo que ele está descrevendo? Porque ele é inferior, né? Claro. Vamos lá. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Cuidado com esse não é dado no sentido de que... Não, vamos permitir que ele veja. Não é dado no sentido de que ele não tem condições de ver. Ele, pela sua inferioridade, como nós já tratamos aqui, seus fluidos são muito materiais, as suas sensações e as suas percepções são limitadas. Suas crenças influenciam também, seu estado de ignorância influencia também. Continua ele. Não ignorais que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Ah, ele tira a consequência daquilo que ele percebe e transmite para o corpo por suas crenças, suas desilusões, seus medos, seus anseios, seus sonhos, tudo isso vai junto. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as faculdades do espírito. Além de serem inferiores, estão ligados ao corpo. Então, suas sensações não serão exatamente iguais se eles tivessem desencarnado. Então, olha quantas camadas temos aí. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério. Não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Então, essa é uma outra questão também. Às vezes, pode acontecer do espírito ter certas percepções de coisas que podem, poderão acontecer ou não, e que é vedado a ele trazer essa informação. Então, também existe essa possibilidade. É uma camada extra aí. Comentando os comentários dos comentadores do além Aí o espírito vai fazer alguns comentários aqui, né? Aí ele diz... Vejamos o apocalipse. João entrava em um sonambulismo perfeito. Por que sonambulismo perfeito? Por que não êxtase? Por que não dupla vista? Por que sonambulismo perfeito? Sabe por quê? Por causa da veneração que esse espírito que está comentando tem pela Bíblia, pela história Bíblia, pela igreja, pela tradição. Primeiro que os estudos hoje em dia já apontam claramente que o João que escreveu o apocalipse não é o João dos evangélicos. Isso dá para fazer um estudo claramente, fica muito perceptível, que não é. Sem contar que o próprio discípulo de João diz... Nunca vi ele escrevendo ali esse livro. Beleza, mas isso é uma outra questão. Aí ele diz... E em êxtase, escreveu o que via. Escreveu o que via. O que que ele via? Dragões? Bestas? Cavaleiros do apocalipse? Ele via? Ou isso são linguagens simbólicas sobre coisas que aconteciam na sua época? E que nós, nós aqui interpretamos, herdeiros das tradições bíblicas das igrejas, interpretamos como se fossem projeções para o futuro. Será que ele viu uma besta? Um dragão dando luz ao parto? Ou isso é uma linguagem figurada? Nos dias de hoje... Então ele viu o que ia acontecer nos dias de hoje. Mas quais dias de hoje? O leitor do apocalipse no século 3 via coisas do dia de hoje dele. No século 7 também. No 10 também. No 15 também. No 20 também. Todo mundo que vê pela sua crença, vê os dias que estão se passando. Não é agora o apocalipse. É agora. Por quê? Linguagem figurada. Você enxerga o que quiser. Pega o livro de Nostradamus e você interpreta o que você quiser. Até que o Gabigol vai fazer gol no River Plate na final da Libertadores. A mente é capaz de tudo isso. É por isso que a Doutrina Espírita veio para tentar explicar de forma direta, sem rodeios, sem alegorias, sem fábulos, o fenômeno. E mesmo assim conseguimos interpretar muitas vezes errado. Caímos na mão de lobos em pele de cordeiro. Imagina essas linguagens. Besta, não sei o que, e o filho do homem, e o cordeiro, e o pé de barro, não sei. Então, segundo ele aqui, o João via o que acontecia ali. Podemos ainda tomar, por exemplo, os grandes espíritos do passado em estado de sonambulismo profundo. Falaram e escreveram coisas que estão se passando hoje. É o mesmo erro, né? A mesma linguagem. Claro que 99% das pessoas que assistirem esse vídeo vão discordar de mim e vão acreditar no Espírito. Por quê? Porque elas querem acreditar. Não tem problema nenhum. É a lei da adoração. Cada um é livre para acreditar no que quiser. Ok? Mas, o que hoje eu entendo, muitas coisas que nós entendemos com profecia foram escritos posteriores, retrocedendo ao passado para confirmar aquilo que ele está escrevendo hoje. Por exemplo, não entendi. Por exemplo, eu vou escrever um livro e o fulano de tal escreveu dizendo que Deus prometeu aos flamenguistas que Gabigol faria um gol assim, porque é da vontade de Deus, que é a alegria do mundo. Quem lê, caramba, aqui a profecia se cumpriu, Gabigol faria um gol, claro, você está aí, eu já li, eu já vi o que aconteceu, então, eu só jogo no passado, né? E aí a pessoa que quer acreditar, ela vai acreditar, né? Então, essa é uma questão interessante. E tudo indica que se irão cumprir amanhã. Esse é fanático pelo Apocalipse. Observação. Quantos estudos Kardec fez sobre Apocalipse? Ele tinha os apóstolos? Ele tinha o Espírito de verdade? Tinha João, o evangelista, etc. Por que que ele não escreveu? Devem ter avisado a ele, né? Se mete nisso não. E aí da E aí E aí E aí